Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classe de Carros, hoje eu apresento a vocês esta belíssima SUV, sinônimo de versatilidade, eficiência e confiabilidade mecânica, estamos falando de um Honda CR-V na versão EX-L 2.0 Flex, ela é 4x4 automática 2016, na versão top de linha, vem com um teto solar elétrico. Vou mostrar melhor na parte interna, os detalhes, rack de teto, acabamento cromado, alcedores dos vidros, 4 pneus em estado zero, pneus Budier, vem com rodas de liga leve, aro 17, perfil do pneu é 225-65, o carro está extremamente novo, ela é ano 2016, é um veículo que tem câmera de ré integrada na multimídia. É um carro com excelente espaço interno, porta-malas, um dos maiores porta-malas da categoria deste modelo, faróis de neblina, acabamento cromado na grade dianteira, retrovisores com indicadores de seta, tem destravamento por botões através aqui da maçaneta. Dá uma olhada nos pneus dianteiros, modelo com motor 2.0 de 155 cavalos, tração integral nas 4 rodas, aqui internamente ele é equipado com vidros elétricos nas 4 portas e automáticos, bloqueadores de vidro, travas elétricas, incluindo travamento central, retrovisores também elétricos, maçaneta interna cromada, aqui você tem o modo economy, controle de tração e estabilidade, o veículo tem também assistente de partida em rampa, abertura interna do tanque de combustível, tapetes originais, bancos revestidos em couro, aqui o ajuste do banco, possui ajuste de volante, modelo aqui com teto solar, ele está com a veneziana aberta, ele é elétrico, a veneziana manual, carro extremamente novo, a chave do veículo é presencial, partida aqui pelo start-stop, uma chave multifuncional, com abertura do porta-malas e alarme, tem manual e chave reserva, possui revisões também, carimbadas no manual do veículo, computador de bordo, vem equipada com airbags frontais, laterais e cortina, direção elétrica, volante multifuncional, comandos de som no volante, controles do computador de bordo, quilometragem na tela meus amigos, quilometragem bem na média em relação ao ano, para baixo ainda, ele possui piloto automático, comandos via bluetooth, através do seu smartphone, a multimídia é original Honda, com GPS integrado, vamos aqui ao menu, tem alguns opcionais, câmera de ré com linhas de condução, ali o painel designando o computador de bordo, o consumo médio do veículo, consegue deixar no relógio analógico e digital ali, o câmbio automático de 5 velocidades, lembrando, tem também, o computador de bordo consegue informar o tempo real de trânsito, como que está o trânsito em tempo real, ar-condicionado digital, ar-quente, desembaçador, aqui o porta-copos junto ao porta-objetos, apoiador de braço revestido em couro, também tem porta-objetos, logo aqui dentro, acabamento em madeirado, com os detalhes cromados, carro extremamente sofisticado, você que procura uma SUV, completa, com ótimo custo-benefício, sinônimo de eficiência mecânica, aqui temos uma Honda CR-V na versão EX-L, top de linha, com teto solar, tração 4x4, motor 2.0 flex, ela está à venda pelo nosso sistema direct, um sistema de negociação entre particulares, com total assessoria da Classific Carros, para você que tem um veículo na troca, queira financiar, ou até mesmo enviar uma proposta, entre em contato pelo telefone 19 3243-6665, vamos aqui a parte dos passageiros, dê uma olhada que vocês também terão comandos elétricos, dos vidros, o veículo muito bem cuidado, conforta bem 5 pessoas, traz um bom distanciamento entre eixos, cintos de 3 pontos para todos os ocupantes, tem entrada isofix, o porta-malas são exatos 589 litros, vou mostrar ali para vocês, o ar-condicionado, além do seu digital, também é dual zone, saídas de ar aqui na parte traseira, meus amigos, para você que quer saber o valor desse carro, conferir as fotos, obter mais detalhes e informações, nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores, os consultores, o porta-malas são exatos 589 litros, essa veneziana é original, ela é retrátil, estou molhado no espaço que ele tem a oferecer, rede original também, veículo impecável, lembrando que são quatro pneus, zero, estepe também em excelente estado, rebatimento dos bancos, pode ser feito aqui no porta-malas, dê uma olhada, meus amigos, e você, está procurando uma SUV completa, de extrema qualidade, tração 4x4, uma versão top de linha com teto solar, aqui uma excelente opção, é um Honda CR-V, na versão EX-L, 2.0 flex, automática, ano 2016, 4 pneus zero, veículo extremamente novo, está à venda aqui na Classificarros, rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas, telefone 19-3243-6665, é, meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!